E aí galera, vou jogar com o Robin aqui, que o Batman está de férias. Essa aqui, para quem não sabe, é a missão do Charada. Na parte final, não vou ver se eu passar dessa vez, achei bem difícil. Terceira vez que eu tento passar nessa minha vida. O Robin é muito papel, ele toma duas porradas e morre. Os cara de escudinha e os grandão são mais de piche-matante. Aí eu roubo os outros primeiro, depois... ... os decks maiores. Esse jogo é muito bom. Pena que parece ser curto demais. Tá, eu estou morrendo. Você vai morrer, Aberração! Vamos lá... Opa! Ronaldinho! Ronaldinho! Bora, hein! Ih! Olhei para cima do cara errado! Ronaldinho! Ai, cacete! Olé! Olé! Bora, hein! Agora, hein! Tá quase acabando, hein! Pode morrer fora, essa porra! Esse barulhinho dá um desespero! Não pode me vencer! Eita! Agora vai! Vou! Então, menino... Pena que não vai durar! Pena que não vai durar! Tem agar também? Não, Tim! Não foi valentia vir aqui. Foi estupidez! Você não é morcego. Nunca foi. E nunca será. Tim, prepare-se! Desculpe, moleque. Desculpe, moleque. Não pode fazer isso sozinho. Opa! Vamos levar essa porcaria de volta para o DPGC. Não vamos para a praia, não é? Acho que a lua de mel acabou, Bárbara. Show, galera!